Continuar, retorne, encontre esses que ficaram para trás. Ah, os amiguinhos ficam para trás aqui, ó. Ops. Cronômetro. Como que tu está, né? Então, não se preocupe. Tá. Não é bom. Mais ou menos. Acho que é bom. A gente está preso nesse fim do mundo. Como é que vai sair, vai ser uma delícia. Precisa de mais poder, no caso, né? Certo. Mas o problema não foi com o compass. Foi com o método. O método. A gente já tem um adepto, né? Bota um mortal. Pode ser eu, né? A gente tem um adeptus. Então, o fato de que o compass fantástico respondeu a mim, mostra que o sistema ainda é funcional. A gente também tem um adeptus e um humano com treinamento nas artes magicas. Interessante. Precisa que o Xiao e a Elin, né? Cooperem. É, os dois precisam, né? Trabalhar junto. Então, um adeptus e um humano precisam chamar o poder ao mesmo tempo? Sim. Se o meu adeptus é correto, então, quando os dois colocam o seu poder completo no compass fantástico, nós devemos ser capaz de reativá-lo completamente. Talvez, mesmo, revertá-lo. Na última vez, foi usado para selar a intersecção entre esse lugar e o chasm. Se pudermos revertá-lo, então estamos livres de casa. Ótimo! Então, ainda há ajuda? Ainda há esperança. Se você quiser se matar... Depois que todos descansaram... Não se preocupe, vai dar certo, né? Yelon, Xiao, como estamos procurando? Estou pronto. Estou pronto. Oh, mas, Yanfei... Há uma coisa que você pode precisar se preparar mentalmente para. Hum? Estou com medo que você provavelmente não poderá tirar o fantástico compass aqui. De o que eu posso dizer, tudo dentro deste domínio é o resultado dos tempos desordenados e lembranços. Nós todos vimos aqui por diferentes propósitos. E tudo o que aconteceu aqui foi em resposta a nossa própria imaginação e conjetura. É terrível, mas também um miracle. Esse espaço... Bem... É mais do que um espaço. É, eu lembro de uma serpente gigante fora deste espaço. É, eu lembro de uma serpente gigante fora deste espaço. O que você achou? Quem mais pensou que era? Quando o cristal atacou a serpente gigante, isso tem a ver com a fenda no solo? Não, não, você está só tentando nos ajudar a resolver o problema. Você está definitivamente não a culpa do que aconteceu. Hum, se você diz assim. Você pode quase liken esse espaço bizarro a um ser vivo que nos põe todos os tipos de hallucinamentos para nos decepcionar. Todos os que vimos aqui, e todos os caminhos que passamos, tudo ceasedou existir 500 anos atrás. Além disso, a maioria das coisas aqui são estaticas. Então, se realmente conseguimos escapar, então, quando o tempo começa a se mover novamente novamente, o compas fantástico provavelmente desaparecerá. Isso é realmente o que eu acho também. É exatamente por isso que é tão um miracle que encontramos o compas fantástico para começar. Um avanço que não deveria existir. Um avanço que não deveria existir. Talvez todos nós. Sim, sim, sim. Sim, sim. Vai ser... vai ter vídeo de rio, né? É, nada mais expulido, se expulido ela vai morrer aí, né? Certo. O máximo que a gente pode transportar é pra lugares diferentes, né? Vai ter vídeozinho, né? Vai. O que é isso? 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 Eu vou manter a energia de energia. Entendi. Todos, se torna! Eu vou manter a energia de energia. Eu vou manter a energia de água. Como as eixas, nós devemos lutar por isso. General Alatis, vai entrar! O que é isso que eu comecei? E aí Ah não, achei que é só lembranças Ah não, achei que ele vai ouvir Ah não, achei que ele vai ouvir Ih, está se quebrando Alguém dá mana ao cara ali, vai ter que ir e morrer Ele vai ficar Nossa Nishira, alguém vai desportar e salvar ele Alguém ajudou eles Ah, quem foi? Ah, foi a ponte que ajudou ele Nossa, foi a ponte que ajudou ele Nossa Ele quis salvar todo mundo Fiz um ato corajoso Mas todo mundo estava ali para morrer Eu queria Ele tomou a decisão certa Tomou, né Uma vida por outras Na teoria estava certo Mas o arconte ajudou ele Tem mais cinco dias para carregar aqui A água está quente Acho que a gente terminou essa história Tem mais um ato corajoso Onde é só E a caixa torna eternamente debaixo do despegadeiro após suas batalhas. Tem que ter paciente no carregamento aqui. A gente tem dois minutos isso aqui. Ah, tá terminando já. Acho que vai ser o último diálogo. Tem seu tempo, Rowling. Tem um tempo dessa. A parte não me escapa do lugar perigoso, todos descansam. Eu pensei que você vai ficar atrás. Estou tão feliz que você está bem. Isso foi terrível. Eu sei o que você estava pensando, mas... Não se preocupe. Eu sei que eu não posso te falar de uma mente que foi construída por um tempo. Eu não acho que nós nunca vamos chegar a um acordo sobre a estratégia final. Mas no final, foi graças a você que conseguimos escapar. Então, obrigado por nos salvar. Então, obrigado por nos salvar. E está pensativo. Será que... É graciosa para você também, Yara. Não se preocupe. Não se preocupe. Parece que todo mundo saiu descansado, mas vocês todos parecem muito exaustos. Restem-se. Não há uma velocidade para continuar daqui. Como para mim, vou ver a área para qualquer atividade inusual. Será que ele sabe quem foi o Arconte e salvou ele? Ela está bem. Paima nem conseguiu dizer obrigado. Talvez Alon realmente não acredite que ela fez uma contribuição. Parece que ela está convencada que Xao salvou a todos nós, incluindo ela. E ela não sabe o que dizer com isso. E, já que não é fácil de persuadir Xao de qualquer coisa, Talvez Alon apenas se esqueceu a tentar falar com ele. Xao, ela está criticando você. Eu não sei. Você fala apenas a verdade. Eu não tenho quarrel com isso. Não há problema. Parece que você conseguiu abri-lo um pouco. Sério? Bem, isso é ótimo. Eu considero isso como uma atividade. Foi uma situação perigosa que nós estávamos enfrentados no Ombro. E nos levou a cada um de nós, para qualquer um de nós, fazer isso sair vivo. Eu sinto de sorte que não perdemos ninguém ao caminho. Ei, então... O checker ainda não se acordou. Talvez ele não vai ficar dormindo para sempre. Ele está falando isso. Acho que não. Vamos ver ele. Vamos ver ele, né? Ele acordou. Ah, eu dormi como uma roca. Ah! Boa noite. Ah! O que você está fazendo? O que está acontecendo? Por que você me olha assim? Eu tenho que falar alguma coisa? Você está com alguma dor? Ah! 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 A cabeça? O que sobre isso? Há algum dano de sangue do impacto? Será que ele se esqueceu? Você não era tão bonita para começar, então nós adiamos dano de sangue para a equação. Ah! 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 O que vocês falaram? Eu estou bem. Eu tive uma espécie de sangue. E eu fico como um milionário. Ah! Eu acho que me esqueci algo, mas... Ah! Ah! Ficamos lá no chão? Como se tornamos aqui? É uma história longa. Nós nos vamos depois. Ito. Nós nos dedos a você, Shinobu e Ushi. Nós não poderíamos escapar desse predicamento sem a sua ajuda. Eu sou a razão por que vocês todos se acertaram nisso. Por favor, aceita minhas desculpas. E deixe-me encontrar um jeito de compensar vocês pelo problema. Ah! Falta louca! Você nos ajudou primeiro! Claro que nós vamos retornar o favor. Ei! Se não fosse para você, nós ainda estaríamos em uma liyue de sangue agora. Isso não é certo. Você estaria no chão, não eu. Você viu? Ele concordou com ela. Um bom ponto. Bem, ok então. Como é isso? Para celebrar as nossas amigas encontradas, como é que eu deixe-me levar você para a Lira Harbour para uma receita e uma comida adequada? Bem, eu gosto do som disso. Agora que você mencionou, uff! Eu estou cansado. Uff! Eu não consigo caminhar aqui. Eu também estou hungry, senpai. Por que não irmos direto? Paimon também! Paimon quer ir também! Temos outras coisas para fazer. Uff! Tudo bem! O que são as outras coisas que nem eu sei? Tudo bem. Bem, eu prometo que eu vou cuidar de bom trabalho de seus amigos de Inazuma. Seja fácil, ok? O que nós passamos por foi... muito. Sim, não foi fácil. Divirta-se. Oh, espera! A Yelon já saiu. Eu ia tratá-la com uma tia. Mas eu vou levar isso para dizer que nós somos pequenos. O que esse bicho está falando? Esse touro? Mini touro? Hum? Oh! Sim? Está certo? Não! Eu vou deixar ele saber. O que ele falou? Me diga. O que? Eu não sei entender. O que? Oh, eu quero ouvir isso. Eu também. Conte-me em. Boa ideia! Vamos fazer isso! Certo. E não falou, né? Taima nunca teria esperado que Ushi era tão gentil e tópico. Nunca se julgou um touro pela sua cara, né? Ah... Às vezes as verdadeiras profundas podem também ser as simples. Eu acho que as palavras de Ushi podem vir bem bem. Você pode ver! Só deixe-a para nós! Ok, Ito, Shinobu, Ushi? Vamos lá! Ah, sim! É hora de fazer! Até a próxima! Até a próxima! Hum! O que ela falou? Ah, eu estou terminando mesmo. Lá vem ela com ameaças. E ela, às vezes você é muito malvada. E como ela existiu lá lá, indetectada por tantos anos. Eu tenho que investigar isso mais. Eu tenho a sensação de que o que está por trás disso, está profundo. Talvez tão profundo, que ninguém vai realmente saber. Também, eu acho que alguém nos ajudou no último minuto. Eles fizeram um bom trabalho, claro. Mas, de alguma forma, eu não poderia falar nada sobre eles. Deve ter sido alguém de grande importância. Hum... Ela ainda está pensando... Pensando ainda. De qualquer forma, essas perguntas terão de esperar por outra vez. Eu tenho um trabalho de seguida para fazer e reportes para fazer. Então, é de volta ao Liyue Harbor para mim. Até quando eu te vejo. Tchau, Elon! Tchau! Você sabia que eu estava esperando por você? Tchau! Você sabia que eu estava esperando por você? Eu queria saber o que eu estava esperando por você. Realmente? Hum... Há algum lugar que eu quero ir. Se você tiver o tempo, você pode me juntar. Onde está? Um lugar que tem a ver com os Yaksas. Vamos, né, Camille? Acabou, né? Luz no fim do túnel. Olha esse buraco aqui, né? Porra, vamos pra cá.